Será que a gente consegue uma sequenciazinha bolada no fail, galera? Será que a gente consegue, tipo, alguma coisa muito pica no fail? Vamos tentar? Tô com 500 dólares, correto? Correto. Tipo, pegar uma skin de 100 dólares, na verdade eu vou pegar 5 dessa faca de 100 pra ficar cravado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E pimba! Não entrei nessa, assim, não deu tempo. Seu cupom lá diminuiu, não é que diminuiu, deu uma reajustada, né? Diminuiu, então. O Secret Code agora tá dando 35% de bônus. Porém, o Referral Code, ele dá 5%. Então, no total, você vai ganhar os 40%. Você vai ganhar, do mesmo jeito, os 40% de bônus. Usando o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo. Ai! Eu tava falando aqui, ó. Eu tava falando pra ver se o Gaben corria. Gaben, lazarito! Toma, Gaben. Tá lá! Sim! Recebeu a luva de pedreiro. Guys, a gente começou com 500. Já estamos com 800. E, mano, o Gaben não quer parar de correr. Ô, Gaben, vai parar, não? Parou 60 vezes. Mano, agora vai dar 1.5 no máximo. Nada mais, nada menos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou o Vidente! Agora vai dar 1.67. 1, 2, 3, 6, 7. Maravilha! E o Gaben continua. 3. Agora vai dar 7.77. 7, 7, 7, 7. 7, 7, 7. Vamos. Corre, Gaben. Corre. Run, Gaben. Run, 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 run. Guys, eu vou pra loucura. Foi! Tá que pariu, eu não vou tirar. Filha da... Calma. Eu vou pegar uma skin que tinha aqui, eu vou vender ela, que se foda. Eu tenho mais 450 doll. É double 3. Foda-se! Foda-se! 450 doll no 3! Se vier o 20, eu vou ficar puto! É! Porra! Chama! É o triple 3? É o triple 3? É o triple 3? É o triple 3, chat? É o triple 3? É o triple 3? É o triple 3? É o 3... Não vou. Não foi, não foi, não foi, não foi. Ufa! Seguimos vivos. 350. Irmão, segura esse profit agora, tá? Segura! Esse profit vai ser pesado. Abraça o profit. Abraça o profit. Abraça. Abraça o profit, chat. Abraça. Abra... Não veio. Double 3. 500 vezes 5 dá quanto, guys? Tudo... Nada... Nada... É isso! É isso! Chama! Meu Deus! É isso! Parei! Parei, 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 ó. Ó, parei com uma M9 Lore e uma Sport Gloves Omega. Quem quiser depositar aqui no CS Fail, guys, usa o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo também. Saulo com dois Ls, tá? Pra ganhar os 40% de bônus no depósito. Uhul! Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, Gaben, né? Obrigado, Gaben. Obrigado, Gaben. Thank you, Gaben, ó. Um beijo no seu coração. You see the drip, y'all in fit it up. Poppin' my car in the video. Secure the bag, y'all get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, y'all in fit it up. Poppin' my car in the giddy up. Secure the bag, y'all get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I been on the Flex since Flex Zone. Neighborhood all in your airdrops. I ain't never scared like Bonecrush. Boy, I got God, don't fear nothin'. My line business...